Beleza na Lata, com o tema Doce e da Beleza para pessoas com diabetes. Eu recebo aqui Bianca Fiore, especialista no assunto. Vocês vão conhecer aqui o currículo dela e a causa que ela defende e trabalha já há 29 anos, porque é portadora de diabetes. Muito obrigada, Bianca Fiore! Oi gente, obrigada, obrigada Gi, obrigada Cris pelo convite. Nossa, estou me sentindo muito honrada de estar aqui no Beleza na Lata, esse projeto que eu vi nascer de tão pertinho, né? Sim, sim. Conta um pouco pra gente, Bianca, da sua carreira, como que você resolveu trabalhar com o tema e tudo que você já construiu até aqui, porque isso é muito importante. A gente sabe que você construiu bastante coisa. Pois é, então. Eu tenho diabetes, como você falou, há 29 anos, desde 1994. Eu tinha 17 anos quando eu descobri o diabetes, né? Façam as contas. Então, são 29 anos aí que eu completei agora no dia 17 de julho com diabetes tipo 1. Acho até importante explicar que há vários tipos de diabetes. Então, para as pessoas entenderem um pouco melhor, o meu tipo de diabetes, que é o tipo 1, é um tipo raro. Apenas 10% da população que tem diabetes tem o diabetes tipo 1. 90% é o diabetes tipo 2, que é aquele mais relacionado à obesidade, sedentarismo, também é bem relacionado à genética. Já o tipo 1, que é o meu, é uma doença autoimune. Por algum motivo do universo, algumas pessoas que descobrem, né? Esses 10% que tem diabetes tipo 1, é quando o pâncreas, ele produz insulina, mas as células betas pancreáticas, elas são atacadas pelo nosso próprio sistema autoimune. E aí, é quando causa o diabetes. Então, a gente não sabe o porquê. E quando eu descobri o diabetes, que foi lá na Copa de 1994, vocês pesquisarem e verem no dia 17 de julho, foi quando o Brasil foi campeão, né? No tetracampeonato de futebol. E eu acabei descobrindo diabetes nessa data, já estava com sintomas clássicos do diabetes tipo 1, que é uma sede excessiva. Eu estava urinando demais, eu cheguei a pesar 38 quilos, eu era uma varetinha, sabe? Meu sonho, para vocês terem uma ideia, era chegar nos 45. Hoje o sonho é voltar, né? E é importante você contar, né? Como é que isso aconteceu, com o que você sentiu, para as pessoas aprenderem mais sobre essa patologia. É, então, o diabetes tipo 1, os sintomas, né, quando a pessoa descobre, eles são muito gritantes, ele é muito forte, né? É bem diferente do tipo 2, que é lentamente que os sintomas vão se instalando. No tipo 1 é assim, primeira coisa, a pessoa emagrece muito rápido, num curto período de tempo. Tipo, num mês, a pessoa começa a emagrecer e tendo fome. A questão não é que a pessoa para de ter fome, a pessoa come o mundo que tiver, mas não emagrece. Come o mundo que tiver e continua emagrecendo, não engorda, né? Além disso, o que é mais característico é uma sede, assim, é insaciável. É muita sede, tipo, eu bebia, para vocês terem uma ideia, uns 3 litros de água, se colocassem aqui, a minha boca continuava seca. E também a urina doce, que era como até descobriam antigamente, né? Até pais que têm crianças, né, porque é mais comum até na infância com tipo 1, como que eles percebem? Eles jogam a fralda no lixo e começam a aparecer formiguinhas. Formiguinhas, né? É, antigamente falava isso. Exatamente. Então, assim, os sintomas são bem característicos. A fadiga, perda de peso, a sede e a urina, né? Já no tipo 2 já é diferente, porque acontece mais em pessoas que têm um ganho de peso, né? E aí você tem... é invertido. Porque aí você tem uma hiperglicemia e você produz mais insulina. Então, hiperinsulinemia e aí você leva a falência das células de Langerhans exatamente por essa função muito exacerbada, né? Uma produção de insulina muito alta e depois que vem a ser a resistência à insulina e tal. Isso tem uma causa genética também, mas tem também relacionado a um ganho de peso, né? O tipo 1... O consumo de glicose muito alto também, né? É. A síndrome metabólica. A síndrome metabólica, é. Inclusive, o tipo 1 é bastante interessante porque até hoje ninguém sabe por que que as pessoas, algumas pessoas desenvolvem o diabetes tipo 1. Isso é uma das coisas que mais estudam, porque tem várias linhas de pensamento, várias linhas de estudo, na verdade. E ninguém sabe a real causa por que essa população desenvolve, né? A gente fala tipo 1 infantil e mais ligada a ser autoimune, né? Isso. Já tipo 2 mais adquirida, né? Isso. Ao longo do tempo. É, até o termo diabetes infantil, eles acabaram deixando um pouco de usar, virou mesmo diabetes tipo 1. E o mais engraçado, assim, engraçado não, né? Mas nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, de 2020 pra cá, o número de crianças cada vez menores abrindo o diagnóstico de diabetes tipo 1 só aumenta. Então, por exemplo, na época que eu descobri em 94, o normal era entre a primeira e a segunda infância. Dos 8 aos 21 anos, né? Quando tá ali na juventude, saindo já pra ser adulto, né? Eu descobri com 17. Hoje em dia, o comum é dos 2 aos 8. Então, inverteu. Em vez de ser dos 8 aos 21, é dos 2 aninhos. É, porque sendo uma doença autoimune, a gente já sabe que o aspecto emocional, comportamental, influencia, né? É, e é muito legal você falar isso, porque eu convivo desde muito pequena com um irmão com diabetes tipo 1. Então, meu pai era endócrino, então pra mim isso foi... Você viveu, né? A minha vida inteira eu vivi como se eu também tivesse, né? Mas eu não via tantas crianças com diabetes como eu vejo hoje. Hoje a gente nota o sensorzinho, né? Então, a gente sabe quem tem a bombinha, quem tem o sensorzinho e tal. Mas na época da minha infância, a gente não via muito. E hoje eu vejo muito. Isso me chama muito a atenção, né? É importante essa tecnologia. A gente tá falando do sensorzinho, né? E vi muita tecnologia. Essa tecnologia que hoje tem à disposição, né? Porque ela faz a propaganda. Ah lá, é. Ah lá, é. Pra quem não sabe, né, o que é. A gente vem com beleza na lata, né? A gente vem falando, ah, mas até você falou pra mim, Gi, mas o que eu vou falar sobre beleza, né? Nesse sentido. Eu falei, não, Bianca, é tão importante o seu assunto. E você tem uma causa tão legal. E você traz, e claro, tem muita beleza por trás disso tudo. Como você se cuida, como é que as pessoas com diabetes se cuidam? Qual é a sua rotina? Mas primeiro, qual que é o seu canal? Vamos falar pras pessoas te acompanharem. Como é que foi a sua formação? De onde vem tudo isso, assim? Pra você, pras pessoas poderem te acompanhar depois daqui. Ah, bacana. Bom, então, eu sou formada em jornalismo. E eu trabalhei muito tempo em diversas áreas do jornalismo. Já trabalhei em site, já trabalhei em rádio, já trabalhei em um monte de lugar. Mas eu sempre tive aquela vontade de trabalhar com diabetes. Só que eu pensava assim, eu não sou da área médica, eu não sou nutricionista, eu não sou endócrino. Eu não sou da parte de enfermagem, nada na área da saúde. Mas eu queria trabalhar com diabetes. E aí, depois que a minha primeira filha nasceu, a Valentina, surgiu uma oportunidade pra trabalhar, pegar um frila, numa revista de diabetes. E aí, na hora, uma amiga trabalhava, né? Uma editora-chefe tinha sido, ela me chamou pra escrever uma matéria, tal, porque eu sabia do assunto, gostava, era jornalista. Eu me apaixonei. E aí, a minha vida mudou. Eu comecei a trabalhar numa revista, escrevendo sobre diabetes. Conheci uma amiga, fiz amizade com uma pessoa. E a gente acabou criando a nossa própria revista, que é a Momento Diabetes. E a editora Momento Saúde. Então, eu fiquei, até um número aí cabalístico, eu fiquei sete anos e sete meses à frente da Momento Diabetes e Momento Saúde como sócia. Há pouquíssimo tempo, eu não sou mais sócia, eu não faço mais parte da Momento Diabetes. Mas é uma fundadora. Eu sou uma das fundadoras. Mas a gente tem uma relação de amizade muito bacana, de apoio. Mas eu senti um novo chamado aí na minha vida. E agora eu tô com o diabetes com propósito. Porque, pra mim, o diabetes sempre foi um propósito na minha vida. Eu nunca, nunca não. Mas quando eu descobri a doença, foi muito difícil. Aos 17 anos, no auge da juventude. São muitas mudanças, né? Muitas mudanças. E eu tenho umas histórias familiares por trás. Eu tive uma prima com diabetes tipo 1, que faleceu aos 18 anos, em 1976. Nossa, como evoluiu hoje, né? E eu descobri, e eu nasci em 77, então eu não conheci. Mas assim, ela nasceu dia 26 de janeiro, eu nasci dia 27 de janeiro. E aí, quando eu descobri o diabetes lá em 94, a minha mãe era muito apegada a essa sobrinha. A primeira coisa que minha mãe pensou, eu vou perder minha filha. A minha filha vai morrer. Igual a Lilian morreu. E isso, eu carreguei comigo no começo. Foi muito pesado isso pra mim. Porque eu tive o diabetes tipo 1, como uma sentença de morte na minha vida. Só que eu me apoderei de uma palavra, assim. Eu falei, o diabetes não vai me matar. O diabetes não vai me matar e ponto. E eu acho que essa força, que certeza que veio do alto, eu sempre fui muito abençoada na minha doença. Abençoada no seguinte sentido. Eu fiz parte de estudos, tipo, a primeira insulina inalada que teve, eu fiz parte do grupo de estudos da inalada no Brasil. Então, usei insulina inalada sete anos da minha vida. Não, mentira. Nove anos da minha vida. Eu usei muito tempo. Então, eu sempre fui buscando. E as coisas foram acontecendo. E aí, no meio disso tudo, como jornalista, na Momento Diabetes, eu me achei o meu caminho. Eu fiz amizade com as pessoas da comunidade. Eu conheci os endocrinologistas mais legais, mais bacanas e que entendem muito dessa área. E tudo isso foi uma evolução. O ter o diabetes, eu falo pra mim, é muito complicado às vezes a gente falar isso. Ah, mas você tem o diabetes como uma benção na sua vida? Eu olho que sim. Sim, porque hoje você é um instrumento, né? Você é um instrumento de ajuda pra muita gente. Exato. Você traz muita informação importante, né? Eu, quando eu li seu livro e li a revista Momento Diabetes e te acompanho no seu canal, assim, eu vejo a diferença de antigamente, né? Exato. Não é um antigamente tão lá atrás? Não. Não tem muito tempo? Sim. Pra agora? E eu falo assim, poxa, quanta informação. E vem uma informação de uma forma muito legal. Porque vem como você fala pra um atleta. Eu acho que ela ressignificou. Ela ressignificou. Ela ressignificou. Você achou a palavra. É isso. Eu acho que diante de uma situação que assusta ou que impacta a vida de alguém, você tem dois caminhos. Ou você se afunda, se entrega e vai pro pessimismo, ou você ressignifica e faz daquilo o melhor que você pode fazer. Exatamente. E ela não só fez o melhor pra ela, mas ela ressignifica a vida das pessoas. É. É. Onde ela passa, pessoas que às vezes estão tristes com o diagnóstico, ou enfim, convivem com familiares, ela vai desmistificando, ela vai conduzindo. E é leve, sabe? Ela tem endocrinologistas legais, então ela vai conduzir pra profissionais que realmente não só estudam e têm a ciência, mas que acolhem. Que acolhem. Eu acho que isso no profissional da saúde é importante. Então ela identifica quem são esses profissionais acolhedores, quem são os profissionais da equipe multidisciplinar, porque daí vem um nutricionista pra ajudar a pessoa, né? Psicólogo, vem um educador físico. E você conta do maratonista que tem o diabetes. É, tem o... A minha sócia, né, no tempo que a gente tava na revista, ela escreveu dois livros, né, que é o 100 Anos de Insulina, que são histórias de pessoas com diabetes, inclusive a minha história tá lá. E tem o 100 Maratonas de DM1, que é um ultramaratonista, o Emerson, querido. Que ele tem diabetes tipo 1 também e é um exemplo. Ele é ultramaratonista. Então, o êxido ressignificar pra mim é muito forte. Porque, assim, é fácil ter diabetes? Não. Tem dia que enche o saco. Sim. Sim. Eu tava aqui, eu não fiz nada, minha glicemia tava subindo. Aí eu falei, ah, é que eu tô ansiosa, eu tô nervosa. Então vai subir. Já corrigi. A bomba hoje, né, eu uso bombinha e tal, ela faz esses cálculos. E tem a questão alimentar. Tem a questão alimentar. Aí chegou pro horário de almoço. Então, assim, tem muitas situações que envolvem. Só que é aquilo, é o ressignificar. Ou eu me entregava pro diabetes e não aceitava e virava uma rebelde, ou eu aceitava e falava o que que eu posso tirar de lição, de bom e levar pro outro. E foi uma caminhada, não foi da noite pro dia. É um processo. E o diabetes com propósito que eu lancei agora, ele vai nessa linha. Porque eu falei assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. E fé é diferente de religião. Eu sou cristã, eu sou protestante evangélica, mas assim, eu acredito que eu não estou nessa vida a passeio. Eu estou aqui com um propósito. Então, eu peço todo dia pra Deus um propósito relacionado ao diabetes e que eu vou achar naquilo que eu sigo, que é na Bíblia. E engraçado, né? Que toda vez eu acho uma palavra e que tem a ver com alguma coisa. E o mais legal são os feedbacks de pessoas que falam, Bianca, eu precisava ouvir isso hoje. Bianca, eu também descobri, além do diabetes, mais outras doenças autoimunes. Que eu tenho mais três doenças autoimunes. Mas eu vi que não é o fim do caminho e que eu posso tirar lição disso. Então, a minha vida hoje, ela é baseada nisso. O que que eu posso fazer com essa doença sem acabar comigo, sem me culpar? Não é não ficar triste, porque faz parte. Mas é o ressignificar, como você falou, sabe, Cris? E tem um propósito. E tem um propósito. Transforma vidas, transforma famílias. Exato. Prepara pra como você vai lidar com o diagnóstico, como você está falando, né? Sim, e eu acredito. Como você lida com isso, né? Você fica desesperada, você... Não, tem um caminho legal. Você consegue se cuidar. E assim, eu não sou médica. Então, eu nunca, mesmo na revista tal, eu jamais vou falar pra alguém, olha, você tem que tomar essa insulina, você tem que fazer isso. Não. Não. O meu tratamento, o tratamento do diabetes, como em qualquer outra doença, é muito individualizado. Porque nós somos seres únicos. Então, não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra você. Então, eu procuro o meu foco, é na parte espiritual e emocional. E nesse propósito, inclusive, você vai impactar, como a gente falou, profissionais da saúde. Porque hoje nós temos uma formação, ela é mais tecnicista, ela é mais... Embora tenhamos aí uma busca por formar profissionais da saúde, uma visão mais humanista, acolhedora. É muito difícil o jovem, quando entra numa faculdade, ter essa visão. Porque ele tem que aprender tanta coisa. Tanta coisa. É. E você, com esse novo propósito, pra novos estudantes, pra pessoas que estão recém-formadas, pra pessoas que já estão há muito tempo na carreira, você vai conseguir causar um impacto e um propósito nessas pessoas também. São pessoas que estão tratando de pessoas. E aí, eu sou muito consciente, até nos vídeos, teve um dos vídeos que eu fiz há pouco tempo, que eu falo o seguinte, eu jamais sou contra a ciência. Eu adoro tecnologia. Jornalista, não. Jornalista. Não, e eu amo tecnologia. Eu tô com um sensor, com bomba, que grita, fala, pula, sabe? Eu adoro. Porém, é aquilo. E eu acredito que Deus pode curar uma pessoa, operar milagre, tem na Bíblia, ok. Só que eu acredito muito mais que essas doenças podem nos trazer algo pra gente aprender. Sim. E pra vida das outras pessoas terem um novo sentido, sabe? É. E o médico, ele às vezes é obrigado a falar coisas que são mais duras. Exato. Preparar pra o que você pode ter e como você lhe dá. Você vem com uma outra palavra. Que o médico não é a função do médico. Exato. Assim como você diz, ah, não é a minha função falar de tratamento, também talvez não seja do médico. Porque ele não vive o que você vive. Você vive, você fala da sua experiência. É, da minha experiência. Da sua experiência. E aí vem pra gente, assim, a ideia de que, como você é uma mulher bonita, como você se cuida, não é? E como a gente, a gente falou, não, vamos trazer isso. Não existe um estigma, né? Não. Eu acho que você mostrar isso pras pessoas, já é uma grande esperança, incentivo, motivação. Existe pra gente, né, Cris, a questão do que, quando a gente vai ensinar alguma técnica de procedimento estético, alguma coisa, eu falo assim, não, mas essa pessoa tem diabetes. Ah, eu já passei com isso. Cuidado, olha, você não pode isso, você não pode aquilo. Não, pode. Pode muita coisa, né? Um diabetes controlado, pode. Uma cirurgia plástica, pode. Um médico acompanhando, né? Um médico acompanhando, um profissional acompanhando. Sim, da consciência, porque ele conhece, né? Não, e sabe o que você falou de beleza? Me lembra uma coisa, a gente tem uma brincadeira no meio diabético das pessoas, principalmente das mulheres, a gente fala que a gente, que o diabetes tem o gen da beleza, porque uma vez a gente estava num congresso e tinha acho que umas cinco ou mais, seis amigas, sete amigas, todas com diabetes tipo 1, né? E aí um outro médico amigo nosso falou assim, gente, só tem mulher bonita com diabetes tipo 1? Ah, mas eu tenho uma explicação pra isso, porque eu sempre reparei isso. Aí uma doutora que é amiga nossa, que eu amo de paixão, super famosa, é a doutora Carla, ela vira, e ela é do Nordeste, então ela tem uma fala assim muito gostosa, ela vira e fala assim, ué, mas porque o diabetes nós temos o gen da beleza, o gen da beleza pertence às mulheres que têm diabetes. E a gente racha de dar risada, né? Então quando você falou, repara, repara como a pele da pessoa que tem diabetes é menor. Por que será? Por que será? Sabe por que? Eu acho que é importante a gente conversar aqui, né, dos aspectos. É, porque a gente já falou muitas vezes aqui de um processo que chama glicação não enzimática no envelhecimento da pele, na inflamação e tudo mais. E ela tá relacionada à quantidade de glicose circulante. O diabético tipo 1, quem tem diabetes tipo 1, controla mais a glicemia do que o convencional, né? Sim. A pele da pessoa. Do que qualquer outra pessoa. Sim. É, a gente não tem esse cuidado com a glicemia como vocês, a gente não tem esse controle. E a gente tem os picos de hiper. E aí a gente tem pico de glicose, a gente vai ingerindo glicose, tem os picos de glicose e aí o nosso pâncreas que se vire e se vire e para produzir. E aí a gente fica um tempo tendo essa glicação não enzimática, entendeu? E aí tem que ter uma resposta. E aí, vou traduzir, vou traduzir. O que é essa glicação? Essa glicação é assim, o açúcar com a fibra do colágeno existe uma afinidade. Quando eles se encontram, o colágeno fica rígido e ele quebra. Ele quebra, ele dá ruga, dá flacidez. Quando a gente fala de processo de glicação é isso, é a glicose ligada a uma proteína. Então, o colágeno tem menos rugas. Entendeu? Porque ingerem menos açúcar. Exato, tem, mas tem. Vocês tem mesmo. Vocês tem um controle. O gene da beleza. É. A gente fala muito isso aqui. Vai ser a capa do vídeo, né? Pessoas com diabetes, diabetes tipo 1, tem o gene da beleza. É isso mesmo, e tem uma explicação pra isso, né? A questão da glicação. A glicação envelhece muito. Envelhece porque essas células, elas vão perdendo funções importantes, né? Por conta desse processo de glicação. Várias coisas acontecem também, né? Em artérias e tudo mais, né? É uma cascata. É uma cascata. Por isso que a gente fala assim, ah, em pacientes com diabetes, a gente vai se preocupar muito mais com a questão de inflamação, né? A gente vai se preocupar muito mais com a cicatrização, né? A pele seca, a gente fala que o primeiro ponto e o fundamental pra o tratamento da pele da pessoa com diabetes é a hidratação, que fica mais desvitalizada. E por quê? Porque chega menos oxigênio, né? Mais na parte periférica, na pele, nos pés, perde um pouco mais a sensibilidade. Os vasos ficam mais em constrição, né? Em constrição. Chega menos sangue, aí chega menos nutrientes. Muito por conta desse processo de glicação também, entendeu? Então, o que que a gente fala assim? Tem contraindicação, Cris? Então. Pra procedimento. É, sabe, a gente trabalha com ensino, né? Trabalha com ensino e atendimento de pacientes. E sempre equipamento, procedimentos em geral, minimamente invasivo ou não. Essa é a grande polêmica, né? Parece um paciente com diabetes e aí o profissional raciocina. Olha, a gente tocou no assunto da cicatrização. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Os procedimentos que são mais agressivos, há uma tendência a realizá-los com autorização médica e com espaçamento maior, né? Então, se permitida a realização com acompanhamento médico, como a gente falou, o diabético controlado, ele tem condições, inclusive, de fazer cirurgias, né? Sim, sim. Então, o profissional da beleza, ele vai ter esse controle, ele vai analisar clinicamente. Agora, existem vários procedimentos como pilim químico, algumas massagens, equipamentos que não são minimamente invasivos e dão um retorno muito bom, né? Porque, como você brincou, a genética da beleza é isso. Uma pessoa que glica mais, eu preciso performar mais, eu preciso de uma intensidade maior, uma combinação maior de tecnologias para poder dar um resultado. Em um paciente com diabetes controlado, como você, que faz tudo certinho, a questão aí da glicação e do próprio aspecto da pele faz com que eu necessite utilizar menos procedimentos estéticos. É, eu sempre falo assim, a questão é, se está controlado ou não. É, exato. Se está controlado um paciente normal, existem condições em que você tem, a gente chama de xerodermia, que é uma pele mais seca, né? Então, você tem tratamentos mais específicos para esse tipo de pele, não com relação à disfunção, mas com relação ao tipo de pele. Se torna o tipo de pele um pouco diferente, né? A cicatrização, se você estiver numa fase bem compensada, você vai também dizer, não, agora eu estou bem para fazer procedimentos ou não. E tem essa questão, né? Quanto mais você conseguir fazer um tratamento a longo prazo, menos invasivo. Uma programação terapêutica. Menos invasivo, mas não é o maior tempo de... É, eu gosto muito de creme, sempre gostei de me cuidar, né? E assim, é muito engraçado isso, porque eu sempre aparentei ter menos idade do que eu tive, desde novinha, assim, tipo, era aquela que tinha que pegar a identidade para entrar na balada, mesmo sendo minha. Pô, eu falava, não, na verdade, eu falava, não, sou eu, olha aqui, sabe? E aí, com o diabetes, eu realmente comecei a perceber umas mudanças, né? Tipo, minha pele, antes, não era tão seca como é hoje. Eu tomo muito cuidado mesmo na região periférica, nos pés. Porque, assim, a glicemia da pessoa com diabetes... Uma vez eu até fiz uma matéria. Tudo interfere na nossa glicose. É o que eu falo, a gente é uma montanha russa. E conseguir hoje, eles falam do tempo no alvo, que é até o que a nossa bomba propõe, você fica naquela faixa de tempo na meta, naquele intervalo, gente, não é fácil. É complicado você... Porque, por exemplo, o calor interfere. O estresse interfere. Sono. O sono interfere. Exatamente. A TPM, tudo interfere. Só que você tem que trabalhar isso, e hoje a tecnologia tá aí pra nos ajudar, enfim. Mas eu falo assim, alguma coisa, a gente tem que saber como controlar isso. E não é fácil. E não é fácil. E quando se trata de beleza, eu já pensei várias vezes em... Eu gostaria de fazer, como é que chama? Aquela depilação definitiva, né? Só que eu também, eu tenho outra doença autoimune, que eu sou de celíaca. E aí, eu falei, ah, vou fazer uma depilação definitiva, fui no shopping e tal pra fazer. E aí, você preenche um questionário. É. Aí, na hora que eu coloquei que eu era celíaca, a mulher, não, você não pode fazer. Aí, eu saí de lá, eu chorei tanto. Falei, mas por que que não sei o que lá... Aí, ela explicou pra mim, eu não entendi lá muito bem, mas parece que como eles injetam... É isso ou não? Não, a depilação definitiva tem alguma coisa que eles colocam. É que ela faz assim, ela gera um processo inflamatório. Inflamatório, isso. Mas muito intenso. Isso. Chama foto, que é luz. Termólise, termo é calor. Isso, isso. E lise é destruição. Seletiva. Então, ele vai no folículo. Só que a gente tem muitos folículos ali. Então, você tem uma área da pele muito inflamada quando você faz a fotoepilação e... E aí, eu poderia se envolver pra outros lugares, né? Você piora muito as condições da sua pele. Porque, primeiro, a pele do paciente com diabetes, ela é mais seca. A gente tá falando bastante na xerose cutânea, né? Então, a xerose, ela tem uma característica fisiopatológica, que é quanto mais seca está, mais mediadores inflamatórios são produzidos. Então, pele seca é uma pele inflamada. Pele inflamada recebendo um procedimento estético... Nossa, quem inflama mais. É, porque um equipamento de fotoepilação, ele pode esquentar o tecido em mais ou menos 60 graus. Uau! Então, pra causar essa lise, essa destruição do folículo, pra ficar um tempo sem produzir pelo. Então, existe um risco muito grande, não só de causar um dano nessa pele, até queimadura, né? Que é uma intercorrência. Mas efeitos adversos, como escurecimento da área, desequilíbrio de algumas estruturas da pele. E isso pode ter acantórios e outras, né? Desenregrar mesmo, começa a dar mini bolhas. Eu acho que... E acabar desenvolvendo, talvez, até outra doença autoimune, né? Sim, outra doença autoimune. Sim, vitilíngo, psoriasis, é tudo contraindicado. Ah, é isso, eu tenho psoriasis também. Isso que eu ia falar, é porque não foi, eu acho que relacionado ao diabetes. É, não foi o celico, foi a psoriasis. Isso, então é isso que eu ia te falar. Porque o diabetes, estando você conseguindo controlar, quer dizer, você não faz uma região, as pessoas vão e fazem várias regiões na mesma sessão. Se você quiser, você vai e faz menos regiões, uma, duas, deixa aquilo não inflamar e vem mediando, né? Me perdoa, foi isso mesmo, eu tenho psoriasis. Deve ser a questão de algo a mais que te inflama mais do que seria... Dizendo que ela falou... Ai, desculpa, até te cortei. Não, ela falou assim, nossa, eu chorei. Eu acho que o profissional devia ter... Mas eu já recebi paciente que chorou. Ai, eu abracei. Porque assim, psorias e vitiligo, essas doenças autoimunes, às vezes você tem uma lesãozinha que ninguém enxerga. E foi diagnosticada com psoriasis, um exemplo. Mas que ninguém vê. Mas se fizer o procedimento estético, você pode agudizar e ter regiões extensas, né? Fora... Talvez, assim, se você achar isso muito importante, é assim, se você... Não, eu gostaria mesmo... Se quiser muito fazer, né? Não, algo que você queira muito... Hoje eu já meio que existe. É, não, mas vamos dizer assim, não, existe isso, eu gostaria muito de fazer. Então, você pode fazer um teste de como você reage a esse procedimento, que não é tão, né? Causa uma inflamação, mas não uma área menor e vê como é que isso reage. Mas você vê nada como conhecimento. Porque, por exemplo, depois que eu conheci vocês, que eu comecei a perguntar, quando eu fui fazer essa época, eu não conhecia vocês nada, eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, até isso? Por que isso? Eu tenho diabetes tipo 1, desenvolvi a doença celíaca e a psoríase. Eu tinha esquecido qual que era, mas foi a psoríase. E eu tenho ela localizada, eu só tenho no couro cabeludo. E ela ataca, tipo, quando eu tô por um momento de tensão, aquelas coisas. Isso. De estresse, ela explode. E aí foi isso que a pessoa no centro de estética falou, olha, você tem psoríase. Se você fizer esse procedimento, podem aparecer em outros lugares. Pode aparecer em outros lugares. Aí eu virei e falei, bom, não quero. Imagina, porque tem gente que tem no braço, no rosto. Aí é um risco. Mas é como a gente trata paciente que tem herpes também. Que eu também tenho. É a mesma coisa. Porque você, qualquer gatilho inflamatório, ele pode aparecer. Sua imunidade cai um pouquinho e ele já aparece. Agora, a vantagem é que quem tem herpes, eu consigo fazer uma prescrição três dias antes, três dias depois. E no paciente com psoríase, o manejo é um pouco mais difícil. É complicado. Até hoje, de tudo, assim, a doença, eu falo diabetes pra mim, tipo 1, é o que eu levo mais de boa. Assim, todas eu aceito, todas as três coisas eu trato bem, mas são mais difíceis do que o diabetes. Porque o diabetes, ele não me limita. Ele não me limita. Eu conto carboidrato, eu faço a minha ginástica, eu tô aqui, eu cuido da minha pele, eu cuido da beleza. Eu faço tudo certinho. Mas a doença celíaca, eu não posso nem chegar perto do glúten, que eu passo muito mal. A psoríase, eu sou mulher, é algo estético. Teve uma época que eu não podia pintar meu cabelo, começou a ficar umas, com quatro dedos de cabelo branco e tava tão inflamado. Queda também de cabelo, né? Queda. É, queda. E meu cabelo tava tão branco, eu falava, e eu não podia chegar perto. Então, são coisas que eu tive que aprender a conviver. Só que é isso que eu falo também, e é o que eu coloco nos meus propósitos. Eu falo, tá bom, Deus, qual que é o propósito dessas também, né? Dessas que eu tenho que aprender e que eu vou ensinar pras pessoas. Mas pra psoríase também já tem muito estudo vindo, muita coisa vindo, tem bastante coisa. No gastador eu vou te falar também. É, que tem muita coisa. Outro tema, mas é isso. E aí você vai aprendendo, como no diabetes, que cosméticos eu posso usar, que dermocosméticos. Ah, não, é o que a gente tava falando hoje, né? Não vamos usar muito, nada que tenha muita fragrância, né? Porque isso tende a ser mais sensível à tua pele por questão de ser mais seca, né? Uma dúvida que eu tenho, até perguntando pra vocês. Eu já testei vários cremes, assim, pros pés, eu não durmo sem hidratar meus pés, porque realmente é uma região sensível. Graças a Deus, eu nunca tive problema de neuropatias, eu sempre tô vendo os pezinhos e tal. E tem um creme que eu amo, que é o Cedraflon, né? Olha eu fazendo... Não, eu falo, a gente sempre fala, a gente não tem filtro pra... Aqui tem que ter dica mesmo. Não, é dica. Tem um creme, pessoal, pra mim é o melhor. Existem vários no mercado, mas o Cedraflon, pra mim é o melhor. Porque ele é uma textura que ele... Não fica aquele pé que você põe no chão, ou põe uma... É, e fica escorregando, né? Não, ele absorve com uma rapidez, você põe um tantico, ele é super leve, um cheirinho muito suave, muito gostoso. Você passa aquilo, eu falo, gente, eu tenho vontade de passar o Cedraflon o dia inteiro, porque ele é gostoso. Mas eu passo a noite e fica minha pele hidratada o dia seguinte inteiro. Você sente mais nos pés? Nos pés. Nos pés é onde eu sinto bastante ressecamento. E agora, não sei se é porque também aqui em Ribeirão é um lugar muito quente, muito seco. É, agora tá todo mundo mal pra faça, né? É, seco, tá muito seco. Nossa, demais. Eu tenho sentido até o meu cabelo muito seco. Meu cabelo nunca foi seco, ele sempre foi no normal, assim. O seu cabelo, você sente diferença? Não, é mais na pele mesmo. Mais na pele. Mais na pele. Mais na pele. Hoje, eu tô sentindo agora. Então, sobre disfunções mais comuns da pele, do cabelo, quer falar? É, na verdade. Eu sei que você estudou. Não, eu sei que falo que a gente traz isso. A gente tem a pauta. A gente traz a pauta, mas nunca usa. Eu até dou uma olhada assim, mas a gente... É bom pra referência. A área de dermatologia tem bem já descrita as alterações, né? De pessoas com diabetes. É, a gente trabalha muito, eu vou falar em dermocosméticos, assim, né? A gente até tava comentando isso. A gente trabalha muito a questão de hidratação, mas uma hidratação muito direcionada, como você tá falando, né? Ninguém quer ficar com a pele também, sentir essa oleosidade na pele. Então, são produtos que a gente vai trabalhar a mesma questão de uma pele convencional, só que com o diferencial de não colocar nada que sensibilize muito essa pele. Muita fragrância, muito ativo pesado. É complicado, né? Mas hoje tem de montão, né? A gente vai usar muito a questão de antioxidante, porque a gente tem o estresse metabólico. Não é só estresse que a gente tem ambiental, a gente tem o estresse metabólico nessa pessoa também. Então, uso de antioxidante, né? A cinamida, que é a que você usa, vitamina C, são excelentes. Ativos que hidratam também, né? É, os produtinhos que eu tô usando agora, que é o do MyCode, eu amo. Porque, assim, eu gosto de produto que você usa pouco e ele rende, ele dá aquilo... Sabe que você fala, uau, eu passei, eu tô bem, você fica radiante na hora. Porque tem uns que demoram mais tempo, né? E eu gosto muito desse tipo de produto. Que bom, gostoso ouvir isso, né? Nossa! Eu adoro. E sabe uma coisa que eu também percebi isso da secura da pele? Quando eu era novinha, assim, adolescente, antes do diabetes, eu nunca suportei óleo corporal. Porque eu não gostava da sensação de oleosidade, eu não gosto. Sabe aquela coisa brilhante? Apesar de uma pele seca, você não gosta da oleosidade, né? Não gosto. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber, não a pele do rosto, né? Que eu uso o MyCode mais no rosto. Eu comecei a perceber o meu corpo muito seco. Eu falava, putz, eu vou passar creme até secar. Adoro creme, cheirinho, mas que nem minha mão eu não vivo sem, que eu sinto também muito seca. Aí, eu comecei, depois do banho... Lembra aquele óleo sévio antigo, da Natura? Lembro. Tem um, ele tem um agora de ameixa, que é aqueles ameixas pretas. Falei, ah, vou tomar banho um dia e vou pôr. Gente, eu viciei naquilo. E detalhe, eu tenho muito medo de coisa oleosa, porque eu uso sensor, eu uso bomba. E quando você passa muita creme, óleo nessas regiões, você pode perder, porque ele pode desgrudar o adesivo. E são caros, né? É, são bem caros, bomba, sensor, mas eu pego o meu, é viação judicial. Então, eu pego, eu consigo do governo. Mas aí, eu criei uma linha imaginária no meu corpo. Então, na região onde está, eu evito passar, porque senão é certeza que ele vai desgrudar e eu vou perder, né? Eu tenho aquela linha imaginária, mas eu não consigo mais viver sem. Viver sem, né? Porque eu falo que o óleo, você só tem que tomar cuidado com a questão de escorregar o óleo. Ah, sim. Quando é nos perigos. Porque, e mesmo no corpo, você passa depois do banho, o chão do banheiro fica liso. Então, eu tenho um pouco de medo disso. Agora, tem um óleo da... Vamos falar de marca mesmo? Vamos falar, vamos falar, vamos embora. Tem um sabonetinho com óleo que é da Nivea. Eu não lembro o nome dele, mas ele vira uma espuma. Você compra no supermercado, ele vira uma espuminha. Eu já usei, é o... E a gente não escorrega no banheiro com aquilo, não. Ele sai. Então, é bem gostoso também de usar. Ele é bifásico, né? Ele é bifásico, assim. É, ele é um frasquinho transparente. A tampinha, eu não lembro o nome dele, mas a hora que você passa, ele vira um sabonetinho no corpo, assim. Pro rosto não dá. Não é o sabonete da Nivea? Não, ele é líquido, tá escrito sabonete em óleo, eu acho que é, se não me engano. Sabonete em óleo. E aí, substitui bem pra quem tem... Pessoas de mais idade, assim, que tem esse problema de escorregar no banheiro, no caso do óleo. É, isso é um problema mesmo. Você passa... E é prático, né? Economiza tempo. Economiza tempo também. Eu já sou dessas, gente. Agora, do ponto de vista tecnológico, costumo muito cuidar dos pacientes com diabetes na clínica, utilizando fototerapia. Agora, não a fototerapia de média potência, que é pra epilação e que inflama, mas a fototerapia que faz bioestímulo. Existe uma luz azul, que a gente chama de LED azul, e agora em 2018, tem um artigo que foi publicado, ele mostrou, conseguiu mostrar que a luz azul no tecido estimula, ativa os canais de aquaporina. O que é canal de aquaporina? São canais de proteína pra passagem de água para dentro e para fora da pele. Então, nesse sentido, quando a gente tem um paciente que tem uma tendência a ter pele muito seca, seja pela patologia, ou seja, por não ter muito hábito de uso de cosméticos, a gente tem esse recurso tecnológico. A luz azul, ela estimula a hidratação por meio do estímulo, né? Do bioestímulo dos canais de aquaporina. É uma hidratação ativa. Tanto posso ter novos canais, quanto eu posso ter os canais já existentes com melhor performance. Então, são canais de proteína que passam água pra dentro e pra fora da célula. Estimula muito essa hidratação. Estimula muito a hidratação. Então, quando eu tenho um paciente diabético e que só o cosmético não está conseguindo, não só a ingesta de água e líquidos, a gente tem recurso tecnológico hoje pra melhorar a hidratação da pele. E o resultado é na hora. Dá pra fazer antes e depois. E a criança usa o corpo inteiro ou você faz por partes? Eu faço por partes, né? Porque ele tem um tempo de aplicação em cada área, mas não tem uma contraindicação de fazer o corpo todo. É que geralmente a pessoa apresenta algumas áreas, né? E que chega a escoriar, tipo pés, cotovelo, joelho, né? Áreas de maior apoio. Então, a gente tem até facial mesmo. A gente usa bastante cabelo. Eu gosto do resultado também. Da luz azul. Eu gosto. Passa em mim também. Vamos lá. É uma hidratação legal, né? E tem outros tipos. Outros tipos de luz também. Esses colágenos que a gente toma, eles também são super indicados, assim? São indicados também. Pra quem tem diabetes, principalmente? São, são indicados. Mas tem que ser um bom colágeno, vamos dizer assim, né? O colágeno verissol é um bom colágeno. Os que são hidrolisados, assim. O que a gente costuma falar do colágeno é que às vezes as pessoas falam, ah, não funciona, né? É porque, na verdade, quando você toma o colágeno, ele se transforma num aminoácido. Então, o que o seu organismo vai fazer? Ele vai levar praquilo que é vital, entendeu? Ele vai, por último, levar pra sua pele. Então, as quantidades que você tem que tomar devem ser certinhas. Se você tomar uma quantidade certinha e o colágeno adequado pra isso... Porque aí você tem o colágeno tipo 2, pra articulação... Tem mais de 21 tipos de colágeno. Então, ele vai pra... Até o endotélio do vaso sanguíneo tem colágeno. Tem colágeno. Então, você tem que tomar o colágeno que é específico pra pele e na dosagem certa. Entendeu? E funciona assim. Eu gosto do resultado. E ele vai pra pele como um todo. Então, assim, ah, vou tomar o colágeno que ele vai vir aqui na ruguinha. Então, ele vai na pele como um todo. Vai como um todo. E por isso que tem a dosagem. Porque senão ele vai, pode direcionar pra outro... Olha, tá vendo? Isso são coisas tão importantes da gente saber. É, porque realmente eu cansei já de tomar colágeno em pó mesmo, porque falavam que os cápsulas não resolviam. E eu não vi a diferença. Aí, agora que eu tô sabendo que cada um vai pra uma área e que tudo... É, raramente a gente vai ver um resultado, assim, de falar, nossa, comecei a tomar colágeno. Não, você vai... É uma ajuda, né? É um banco de colágeno. Assim como a gente tem ativos dermocosméticos, que tem reparadores de matriz extracelular, que a gente tem o matrixil, por exemplo, a gente já tem isso em cosmético, também funciona muito bem, sem contraindicação. Esses recursos de luz também funcionam bem. É uma combinação, né? É uma combinação. Nutracêuticos é o que você toma, os dermocosméticos e os procedimentos estéticos. Hoje, procedimento estético, ele... a gente fala muito da beleza, mas ele é pra saúde, né? Exato. Estética, saúde do sistema tissular, né? Pele, cabelo... É... A verdade é uma só. A pele do diabético, de quem tem diabetes, né? Não é diferente de uma pele convencional. Sim. Anatomicamente falando. Anatomicamente não. É, tem as mesmas estruturas. É, as mesmas estruturas. O que vai levar em consideração é se tá controlada e a conduta que o profissional vai ter com o paciente que tem o diabetes. Então, ele não vai ir fazendo coisas muito agressivas, ele vai fazer um teste. Até onde fica bem, até onde é bem tolerável pra essa pele, se ela cicatriza bem, se ela não cicatriza bem. Mas a pele é a mesma de uma pele de quem não tem. É uma disfunção muito comum que a gente vê, escurecimento de axil e virilha. Ah, sim. Tem, gente, tem. É, e tem para o diabético tipo 2, tem o acantose também. Isso, a gente ia falar, eu até anotei ela aqui. Ela quer falar, ela vai falar isso. Ela que vai falar. Não pode falar dessa canta. Mas, realmente, o que mais se procura no diabético tipo 2 é o clareamento de regiões com dobra. Pescoço, aqui, axila, né? Que a gente tem essa questão da acantose e que a gente vê muito usando peelings muito agressivos. Não é, Cris? Existem peelings hoje que você pode... Hoje a gente tem peelings que eles são, eles causam o mínimo possível de processo inflamatório, né? Porque a palavra peeling vem do verbo to peel, que é descamar. Essa descamação acontece por meio de processo inflamatório. Não é uma pessoa que já tem a pele inflamada. Então, a gente tem que ter um raciocínio. É, então, como a gente falou, o peeling é um recurso muito utilizado para esse clareamento, desde que nós façamos a indicação correta do tipo de peeling, né? Porque alguns podem realmente piorar. A gente tem dentro do termo cosmético, alguns ativos, os retinóicos, o ácido glicólico funcionam bem. Só que a gente pode trabalhar numa faixa de até 10% dentro do termo cosmético. Como, por exemplo, o ácido glicólico. Então, é a longo prazo. Mas clareia também. A gente vai usar substâncias clareadoras, igual a gente trata... Eu nunca tive problema de escurecimento, mesmo porque é muito relacionado ao tipo 2. Tipo 2, sim. E porém, no começo deste ano, eu comecei a perceber umas manchas na minha pele, nessa região abaixo dos seios e aqui. Eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, do que que é isso? Não sei até hoje. Apareceu a minha indócrina, não viu, né? Porque ele falou, olha, vem, pode ser alguma coisa relacionada ao estresse ou algum produto que você passou e criou essas manchas. Elas vão sumir. Realmente, elas diminuíram bem, clarearam, mas não sumiram. Aqui eu ainda tenho. E aí, junto, começou a ficar a minha axila muito escura. Eu falava, eu nunca tive axila escura. Aí eu comprei um creme, um creminho da... Não sei se foi da Adicus ou se foi daquela outra que é laranja, esqueci o nome. É uma estilo Adicus, assim. E eu passava todo dia, um cheiro horrível, um cheiro forte, esperava 10 minutos, aí tirava, aí depois passava o creme, clareou super, nunca mais tive problema. Qualquer ativo que você tenha clareador vai funcionar, independente da marca. Os clareadores vão funcionar pra isso. Mas ele é um peeling clareador também ou não? Com a glicose controlada. Não, tem ativos que não são peelings. Eles são clareadores, mas sem ser peelings, sem fazer descamação, né? Eles trabalham na cascata de produção de cor. Ah, então é isso. Hoje a gente fala muito em clareamento e despigmentação. Quando a Gi falou aqui, né? Trabalha lá onde forma a produção da mancha. Então, hoje, independente se é peeling ou se não é peeling, hoje a gente tem substâncias ativas, tópica e oral, que atuam como despigmentante. O que é um despigmentante? Ele vai na cascata da produção da mancha, na cascata química, e cada ativo trabalha numa etapa. Então, isso é controlar a produção da mancha, é um despigmentante. E aí não tem contraindicação. E o clareador, ele já vai direto na mancha, é a produção ali de melanina, onde tem a melanina, e atua na mancha. Então, esse clareamento, ele pode ser feito só com clareadores ou clareadores e despigmentantes. Nem todos são ácidos, podem não ser ácidos. E assim, não é o caso da Bianca, tá? Porque a Bianca tá magrinha, mas assim... A Cris fala muito bem de corporal, eu não manjo muito corporal. E aí ela pode falar assim, se alguém quiser tratar gordura localizada, por exemplo, essa semana eu vi que você ministrou um curso. Ah, foi. E eu acho que seria legal você falar um pouco, porque você manja bastante. Tem que aproveitar ela aqui, né? Por favor. Vamos tirar tudo dela aqui. Eu adorei, a Bianca tá magrinha. A Bianca não. Corta a Bianca nesse momento. Não, gente, vocês emagrecerem os quilinhos. A gente falou de hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia é uma técnica que a gente infunde o soro fisiológico na pele. Em regiões localizadas, então, gordurinha localizada. Gordurinha do sutiã, culote, flanco. Tchauzinho. É, onde tiver uma gordurinha aí localizada, a gente infunde o soro e vem com o ultrassom terapêutico pra poder aumentar a quebra da gordura, acelera o metabolismo pra usar na queima e ainda faz com que algumas membranas do adipósito, que é a célula de reserva, se rompe, né? Então, a gente tem como reduzir gordurinha localizada com esse método. Então, a gente infunde o soro, injeta soro fisiológico. Mas aí, nessa avaliação, aí o profissional vai falar, não, pra esse tipo de paciente... Pode ou não? É, eu vou usar uma técnica um pouquinho diferente. Ele adapta a técnica pra esse tipo de paciente. Mas pode fazer. O que a gente não quer muito é fazer muito nódulo em paciente que tem, né? Uma questão mais inflamatória, fazer muitos nódulos, né? Como, às vezes, as enzimas, aquelas pápulas, que são técnicas que a gente faz nódulos. Pápulas, né? Que ficam os nódulosinhos. Muito hematoma, né? Nesse tipo de paciente que demora mais e ele acaba tendo mais hematoma. E mais edema, aquilo que incha mais, né? Tirando isso, pode-se usar a técnica, mas aí ele vai mediar. Você falou de nódulo, um problema comum em pessoas que têm diabetes e não fazem rodízio de aplicação de insulina ou da infusão da bomba, né? Porque também é subcutâneo, é lipodistrofia e hiperdistrofia, que são aqueles caroços. Que a pessoa, de tanto aplicar insulina no mesmo lugar e não fazer o rodízio, faz uns caroços. Aí, nossa, porque eu já recebi de pessoal, é porque eu aplico na... Não, gente, faz o rodízio, pelo amor de Deus. Porque, primeiro, depois não vai receber insulina direito. Vai ter uma hiperglicemia, porque não tá recebendo a insulina direito. E com o tempo, aquilo vai calcificando. Vai ficando aquele... Vai ficando duro, aquele nódulo, é terrível aquilo. Olha, nossa, legal você ter falado isso, muito legal. E aí, mostra também que você vê que eles tomam insulina todos os dias. Então, quer dizer, a picadinha faz diferença pra pele, pra quem tem diabetes? Não, não tem. A questão é essa, ela tá ensinando como é que se faz. É isso. Como é que você aplica a insulina? A mesma coisa, o profissional, como é que ele vai fazer essa aplicação? É contraindicado? Não, desde que se faça corretamente. E a gente pede autorização do médico, né? Ah, sim, né? Pra saber se tá controlado. Porque eu vou mudar o pH, né? Quando eu vou fazer a infusão do soro fisiológico, e é em camada mais profunda, né? Eu mudo o pH ali, do local. E aí... Esse procedimento é num consultório ou é... É consultório ou é consultório. É consultório. Tem que ter um profissional adentrado. Mas isso é feito uma vez por mês? Uma vez por semana. E são quantas sessões? Então, aí o número de sessões depende muito da pessoa, né? Porque tem gente que faz atividade física, dieta, redução de medida. Ela é melhor do que uma pessoa que não ajuda e espera só do procedimento estético, né? E essa parte que é onde a gente ganha mais na pochete. Hoje também tem o uso do ultrassom terapêutico sem injetar o soro, que tem um efeito muito bom também, né? A gente chama de ultracavitação ou lipocavitação. Resultado super legal, sem você ter esse desconforto de aposentado. É, e sem correr o risco do minimamente invasivo, né? Então, hoje a gente tem bastante recurso, né? A gente citou isso porque pode fazer o extremo, mas tem recursos melhores hoje, né? Hoje a gente tem bastante recurso para redução de medidas, né? E que, agora, o que não é recomendado é a gente causar necrose, apoptose, que é morte celular. Então, alguns métodos estéticos, né? De tecnologia, realmente é uma contraindicação. Você não está precisando, mas se você souber de alguém, você perde. Ai, gente, aquela que você já está saindo daqui com consulta marcada. Ó, mas assim, existe uma questão que a gente fala sempre, não só em pacientes com diabetes. A gente modula coisas, a gente modula a inflamação, quanto a gente quer inflamar. A gente tem a condição de modular o que a gente quer fazer. Tem a questão de alguns nutracêuticos, por exemplo. Se você quiser, ah, eu vou fazer tal procedimento, eu quero me preparar para ele. Porque a gente prepara o paciente para isso, para alguns procedimentos, né, Cris? Mais um pouco mais invasivo. Então, o que seria interessante a gente colocar... Então, a gente já falou de home care, antioxidante para pele, reparador de matriz extracelular. A gente falou de alguns antiglicantes que a gente pode usar. E para tomar de nutracêutico, poderia usar... Bom, cromo, magnésio e zinco, todo mundo. É, hoje a horta molecular, ela está muito em voga, né? É, é aqueles multivitamínicos que você diz que a gente compra lá. Você pode mandar manipular também, entendeu? É possível hoje dosar, né? Faz exame de sangue para identificar o que está embaixo, o que está em alta. E a suplementação, ela é feita mediante esse diagnóstico. É, é, isso. É, mais personalizado. Possibilidade, possibilidade. Não existe, você consegue combinar, sem contraindicação nenhuma. O que o pessoal usa muito também é o picolinato de cromo. Nossa, é. E está usando para aumentar o metabolismo, para emagrecimento. O pessoal está usando muito... Reduz a vontade de comer doce. Reduz a vontade. Agora é a bola da vez. E o paciente com diabetes pode utilizar para a questão de emagrecimento. Comecei a tomar uma semana. Já está tomando? Comecei a tomar uma semana. E ajuda muito na compulsão. A decemaglutida? Não, a decemaglutida já é a berberina. Esse, o picolinato de cromo, ele aumenta a função do receptor de insulina. Então, ele aumenta o metabolismo da glicose mesmo. Entendeu? Tá. Ele ajuda no processo inflamatório também, diminui essa... Você sente menos vontade de comer doce. Melhor até a questão de aumento de lipídio também, do HDL, diminuição do HDL. Do LDL. Vou repetir, tá? Aumenta o HDL e diminui o LDL. Tá. Que é o colesterol. Pode associar também com vitamina. Por exemplo, a D3. Também. Aí a vitamina D3 já regula a secreção de insulina. Já não é o caso de pessoas com diabetes tipo 1. Já pra quem 2, né? Mas o picolinato de cromo pra quem tem tipo 1 é legal. Magnésio, zinco, também é muito legal pra pele. Resultado de pele. O zinco sempre quelado, né? O... O que que é o zinco quelado? É, a fórmula dele tá quelado, pra ele ter uma absorção mais a nível intestinal. O picolinato de cromo, o que que eu tava dando uma olhada quando as pessoas tão comprando ele já manipulado? Porque tem, né? Pronto, né? Da indústria. A dosagem dele que me assustou. Porque a gente indica sempre ele em microgramas. É uma quantidade bem pequenininha. E a gente vê dosagens altas, às vezes, em nutricêuticos comprados, prontos e importados. Mais os importados. E outra coisa é a gente associar com vitamina C, que aí você aumenta a absorção. E tomar. Vitamina C você pode tomar qualquer uma. E é importante que as pessoas não saiam comprando, né? Esses ativos que a gente cita aqui. Porque a gente se assusta com a dosagem, sabe? Às vezes, as dosagens não estão sem nada. E a subidose não faz efeito? Excesso de dor. Eu não vou chegar na farmácia e comprar. Eu vou passar numa consulta. É, pode ser um nutricionista, um endócrino. É um profissional habilitado, né? Não é nada complicado. Bom, não tem uma contraindicação absoluta que a gente fala. Tudo existe uma contraindicação. Pra quem tem insuficiência renal, por exemplo, é um pouco mais complicado. A dosagem tem que ser bem mais baixa, né? Então, não é uma contraindicação absoluta. Mas tudo tem que ser avaliado, né? Com certeza. Mas tem coisa legal. O picolinato de cromo é legal. Picolinato de cromo. Vitamina C, o manganês, o zinco. O magnésio. O magnésio. O magnésio. O magnésio, né? O magnésio. Só o magnésio dá um podcast. Só o magnésio. Dá, dá. Só o picolinato já dá também. O pessoal que quer emagrecer também põe o... Os termogênicos. Sabe o que é legal também? Pra inflamação, cúrcuma longa. A cúrcuma, né? A piperina, né? Pra poder ajudar na absorção. Então, tem bastante coisa que a gente consegue preparar esse paciente pra vir fazer o procedimento. Entendeu? Entendi. É, dá. Tem muita coisa. Tem muito recurso. Essa não é a questão. Não é não fazer. E pelo que me parece, são mais naturais e isso que você falou, menos invasivos, né? Ah, sim. Não naturais, menos invasivos, né? É, a gente... Nunca a gente vai substituir o que o médico endócrino vai prescrever. Sim, com certeza. A gente vai ajudar, né? Exato. A gente vai melhorar um pouquinho essa performance. A gente vai segurar um pouquinho essa inflamação. Mas não substitui o tratamento de forma nenhuma, né? Com certeza. Mas tem muita coisa legal pra se usar, né? E... Mas depende. Aí a dosagem vai variar. A gente não gosta de falar de dosagem aqui. É. Porque varia muito. É só essa questão do cuidado. Tem que ser personalizado. Sim. Como eu estava dizendo. E a nutri, né? Uma dose baixa... Também, também. A nutri também pode, né? Desculpa. Nutri não. Desculpa. O endócrino ou o nutri mais indicado? A nutróloga, o endócrino, a nutricionista, o farmacêutico esteta, o biomédico esteta, o fisioterapeuta, o dermatofuncional. O profissional tem que estar habilitado, né? Pra poder fazer o diagnóstico, solicitar exames complementares, pra depois, mediante identificação da necessidade, aí sim, fazer a prescrição. Porque, como eu estava dizendo, uma dose muito baixa, a gente não tem o efeito desejado. Uma dose excessiva, eu posso ter uma super dosagem, que também não é legal, né? Sim, claro. Então, não dá pra sair comprando. Ah, falaram no podcast de tal substância, né? A gente alerta aí vocês. Não, não dá pra falar dosagem, porque é muito individualizado. Dosagem não dá. Mas já é legal. A mensagem é essa. É legal você já chegar no seu médico e falar, olha, me explica isso que eu gosto nos dias de hoje. Porque, antigamente, você não tinha isso, né? Você não tinha acesso a essa informação. E é muito legal. Você vai, anota e leva pro seu endócrino, pro seu nutrólogo, pro seu nutricionista. Pra ver se você pode. Pra ver se você pode. É. E não ficar com essa tristeza de dizer assim, eu não posso nada. É. Não, exato. A gente pode. A gente pode. Tudo bem que já são, como é que é, você tem o gênio da beleza. É o gênio da beleza. Você já tem o gênio da beleza, mas é. Olha, gente, não. Aquelas assim, a Bianca vai lá e ainda se acha, mas não é. Eu falei uma brincadeira, viu, gente? Isso é muito legal. E eu pensei nisso já. Isso é uma coisa que eu já venho pensando e você falou. Eu falei, olha que legal, não sou só eu pensando nisso. E foi uma médica, né, a doutora, a Carla, que falava. E a gente ia, falava, não, alguma vantagem a gente tem que levar nessa vida. É. E de recadinho, Bianca, que se você pudesse pontuar no teu propósito, o que fica mais gravado aqui que você quer passar hoje? Porque cada dia você vai passar o seu propósito aí hoje. O que você quer passar para as pessoas que estão te assistindo? Então, hoje a gente está falando do belo aqui, da beleza, no sentido até físico, né? E da saúde. Não só estética, porque eu acho que a beleza, ela é uma coisa muito individual. O que é bonito para mim, pode não ser bonito para você. Graças a Deus temos isso, né? Que seria do verde se todo mundo só gostasse do vermelho. É. Porém, para mim, a beleza, o conceito dela é muito mais amplo. E o que eu quero levar hoje, para as pessoas ficarem atentos, que o belo é uma coisa divina. O belo é algo que vem do alto. O belo vem de Deus. Tudo que Deus fez é belo, é maravilhoso. E até as mulheres que ele cita na Bíblia, sempre fala, Ruth era linda, Sara já tinha 90 anos e o rei do Egito quis ficar com ela lá, sequestrou, né? Achando que era irmã de Abraão, porque ela era linda, se encantou com a beleza e já era mais velha. Ou seja, cada idade da nossa vida, a gente tem a nossa beleza. Naquela época não tinha botox, não tinha nada. Então, assim, o belo é algo que vem de Deus, né? E hoje eu sinto muito dessa desconstrução do belo. Do belo meio que parece que, ai, se eu sou bonita, esteticamente eu estou querendo atacar alguém. E não é isso, gente. O belo é algo que tem que primeiro vir de dentro para fora. E que para as pessoas não deixarem de se cuidar. Nós nascemos, no caso das mulheres, nós nascemos com graça. Nossa, nós fomos criadas, sabe? Cuidem-se. Cuidem-se para você. Cuidem-se para a sua alma, para o seu bem-estar. Esqueçam toda essa... Desculpem aí, mas ideologias que não vão te levar a lugar nenhum. Eu não estou falando de gorda, magra, nada disso. Eu estou falando do se cuidar. Quando você se cuida é porque você se ama. Você vai transmitir mais leveza. Você vai transmitir aquele amor próprio que faz bem, sabe? Muito obrigada pelo seu propósito, por você existir. Obrigada. Para você nos inspirar, para você nos educar e por estar aqui conosco no Beleza na Lata. E você, gente... A Bianca está desde o comecinho com a gente, né? Desde quando a gente começou a idealizar, a Bianca tinha que estar aqui. A gente está fechando, é verdade. Que seja o primeiro de muitos, né? Obrigada. Muito aguardada. Eu que agradeço. E por favor, me sigam, gente. Se inscrevam lá no Diabetes com Propósito aqui no YouTube. Também no Instagram, é facinho, o Diabetes com Propósito. É muito legal, é muito legal. E estamos seguindo aí o caminho. Vocês vão gostar. Eu sempre tenho uma finalização. Às vezes é uma piadinha, dessa vez não é. Alguns compositores já diziam. A vida é mesmo uma coisa muito frágil. E o tempo não para. Mas para todo mal, a cura. Quem acredita sempre alcança. Ah, eu não sei. Gostei, adorei. É um trechinho de cada música. É um trechinho de cada música. Cantei todas na mente. Ela começou a ler e eu falei, gente, acho que é uma música. É verdade. Quem não, a outra é a música. Gostei, gostei. E eu amo para todo mal a cura. Para todo mal a cura. Exato. E quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Gostei de todas. Então, se você gostou do nosso bate-papo, segue a gente, clica no sininho, curte, compartilha, que a gente está sempre buscando temas que vão tocar a sua alma, a sua beleza, a sua beleza interna, como a minha colega que acabou de falar. Espero que vocês acompanhem o nosso canal. Nós teremos aí mais temas muito interessantes para vocês. Eu, doutora Cristiane Sonsino, aqui com a doutora Gisela Garcia e hoje recebendo Bianca Fiore. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.